Olá, vamos rezar agora o quinto dia da novena Nossa Senhora de Nazaré. Oração inicial. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, quero agora vos fazer a minha novena, na certeza de que, durante esses nove dias, estarei falando diretamente ao vosso imaculado coração de mãe, e que, por vosso amor por mim, eu alcançarei, por essa vossa poderosa intercessão, junto ao seu Filho Jesus, todos os pedidos que eu humilde e confiantemente vos farei. Quinto dia. Virgem Santíssima de Nazaré, a quem cantando nós chamamos de Mãe de Fé. Neste dia eu vos peço encarecidamente que intercedais para que vosso amado Filho Jesus ajude a fortalecer a minha fé, que muitas vezes, nas aflições, nas dúvidas e nos questionamentos dessa vida, vacila e chega até em alguns momentos a se apagar, que eu possa reavivar e manter sempre acesas a fé, a esperança e a caridade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final. Doce Mãezinha de Nazaré, eu agradeço imensamente a vossa santa paciência em me ouvir-des neste dia. E, confiante, eu creio e espero firmemente que, por vossa poderosa intercessão, alcançarei tudo aquilo que eu humildemente vos pedi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.